Os principais benefícios estão ligados especialmente a quem vai fazer o pagamento à vista, naturalmente. Para quem vai fazer o pagamento à vista, ele terá 50% de desconto nos juros e 100% de desconto na multa. Lembrando, pela própria legislação municipal, quanto mais antiga for a dívida, maior é a participação dos juros nessa dívida. Ou seja, na média nós fizemos os cálculos e esse desconto da dívida total de cada contribuinte pode chegar a 30%. Então é bastante atrativo no pagamento à vista por conta do impacto que tem nos juros, que representam normalmente a maior parte da dívida. Então cerca de 30% é bastante atrativo para fazer o pagamento à vista. Nos pagamentos parcelados, até 12 vezes ou até 30 vezes, também é atrativo, naturalmente um percentual menor. O que ela tem de diferente das anistias anteriores que o governo editou é que ela tem um enfoque principal. Ela beneficia todos os contribuintes da cidade, ela é uma anistia geral, mas ela tem um enfoque principal no IPTU das amigratárias do Porto de Santos devido ao julgamento do recurso extraordinário da Petrobras, que o município obteve vitória em abril de 2017. Uma vitória histórica para o município de Santos, porque foi uma luta árdua de quase 20 anos. Desde que se colocou no código tributário do município a possibilidade de lançar o IPTU para as arrendatárias do Porto, isso vem sendo questionado judicialmente. A partir do momento em que o recurso extraordinário passou a ser considerado de repercussão geral, se esperava, se apostava todas as moedas nesse recurso, até que nós obtivemos a vitória. E hoje a gente acredita que não tem mais como voltar para trás. É uma vitória e sem dúvida nenhuma é um legado para todas as futuras administrações do município. Legenda Adriana Zanotto